Nesta vida a luta é grande, mas eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Então adora dizendo, sempre vem Adora e o Senhor diga Deus vai me ajudar De quem Deus não usa força pra vencer Não, não vou ter tempo pra caminhar Deus vai me ajudar Aleluia, 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 aleluia Ajuda-me o Senhor Todos seus ímpigos Envergonhados serão Quando lá na glória Deus te exaltar Não, não teu ouvido não Alvo e o tentador Que só tem paz Ele só faz de tudo Pra você parar Levante agora a sua voz Glória forte ao Senhor Ele pode, só Ele pode te ajudar Ele tem, Ele tem a solução O domínio e o poder Falta pouco, quero evitar Eu não, não tenho Certo que será Ele tem, Ele tem a solução O domínio e o poder Sinto muito no domínio e o poder Sinto muito no domínio e o poder Eu sei que Ele vai ajudar A sua igreja seria eu Agora é a minha cruz A minha cruz Deus vai me ajudar A minha igreja Ele tem As mãos ao corpo A sua igreja Não vou revocar A minha Deus vai me ajudar Quando você acredita nisso Você tem A minha cruz Se não caminhar Deus vai me ajudar E você Que ele pode me ajudar A minha igreja A minha cruz A sua igreja Não tem A minha Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Acredite Confie Deus vai te ajudar A minha Deus vai te ajudar A minha Deus vai te ajudar A minha Deus vai te ajudar E você A minha Obrigado.